A melhor experiência da sua vida E atenção, você corre um sério risco de sair daqui completamente apaixonado Ligue a luz do seu celular e grite forte se você veio ouvir os nossos baús Grite mais alto para ouvir o baúm da desejo Posso chamar a minha banda? Posso chamar? Ok, vocês que mandam Desejo de Menina Chegamos Sejam bem-vindos ao Nesse Show Minha Pia, a noite começa agora Com certeza foi! E eu já não consigo mais sorrir Só Deus sem você E no quando a gente Era feliz Meu amor, nunca te esqueci Eu vivo pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Tão louco pra te encontrar E me jogar em teus braços Me perder no chão Hoje tem tantos Meu amor Eu nunca te esqueci Eu vivo pensando em nós Eu vivo pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir De ouvir De ouvir A sua voz Era meu coração Sou louco pra te encontrar E me jogar em teus braços E me jogar em teus braços Vamos fazer Vamos fazer a nossa carreira Vamos fazer a nossaária Vamos fazer a nossa padrão Vamos fazer a nossa trinh weirs Era meu coração Que louvou Aqui Me perder Me perder Nos seus encantos Meu amor Era meu coração Louvou pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder Nos seus encantos Meu amor Denis Xavier O designer dos artistas Esse é o mais romântico do Brasil Prepara o copo e o coração Viaja com a gente assim, vem Show Se amar assim É como um raio de sol O que reflete em mim É como folha nova Que nasceu no jardim Diz Numa longa estrada Eu te procurei Eu não te deixo por nada Valeu a pena Te esperar E tudo o que eu passei Ou não Eu já não É como um raio de sol Você brilhou pra mim Ou como um dia depois Ou de uma noite sem fim É como um raio de sol E tudo iluminou E tudo iluminou É como um raio de sol É como ver a lua Numa bola de papel Pobre de sol Pobre de quem não sabe O que amar é tão bom Eu não te deixo por nada Quero ouvir Valeu a pena Te esperar E tudo Ou não Eu já não Sou quem tá apaixonado Sou tua voz Que não vi É como um raio de sol Diz Você brilhou Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Ou de uma noite sem fim É como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu o calor Me ensinou O nome dele é Partibolo Eu quero Tudo o coração Ou pra encarar o que vier Yeah, yeah Ou como um raio de sol Você brilhou Como um dia depois Hoje uma noite sem fim É como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu o calor Me ensinou Te amar assim Te amar assim Te amar assim E ela tem Amplificidade no ar Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim Ninguém viu Não desistiu Não desistiu Uma sincronia perfeita Minha história de amor com você Nas gotas do mar Como escrever no papel No caminho Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Somos nós Somos nós A mais romântica Minha história de amor com você No Brasil História de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim Ninguém viu Nunca existiu Uma sincronia perfeita Sem medo de amar Como escrever no papel No chão Denis Xavier O designer dos artistas Como escrever no papel Não dá Eu só queria dizer É muito mais do que a soma das coisas do mar Como escrever no papel Não dá Não dá Não dá Ah, 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 ah Uma história de amor com vocês Tá só começando Mais chama Coruja, teclas Tá começando Chama Alalara, malta, minha primeira cama Tamo junto, vem Chama Alô, Júnior É parceiro Júnior Gravação Quem sabe solta a voz Quem não quer assim, vem Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Violão largado E um papel de bombom do lado Onde escondido O meu coração Escreveu E você quem sabe pode ser Mas não A perceber Que eu gosto muito de você De você E eu mando sinais pra você E eu mando sinais pra você E eu mando sinais pra você Eu era apenas o seu amigo Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Violão largado E um papel de bombom do lado Onde escondido Eu tenho um coração Eu tenho um coração Escreveu E você quem sabe pode ser Mas não pode perceber Que eu gosto muito de você De você Mando sinais pra você Mando sinais pra você Na minha guitarra, Donis Milano! O nome dele é Coruja Teclas DJ Pé de Pouco na minha percussão Na minha batera, Cleudo Áviles Ele, xaldinho um pouco a quente no meu baixo E na minha zanfona, Daniel Panalanga Somos mais a mais romântica do Brasil Meu prefeito Teinório Malta Obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo convite Vem assim! Mas não A perceber Que eu gosto muito de você De você Mando sinais pra você Mando sinais pra você Mando sinais pra você Mando sinais pra você Talvez me Tem alguém feliz aqui hoje? Coisa linda, Alagoas! Obrigada pelo carinho, pela presença de cada um de vocês aqui hoje com a gente Já começando o ano com o pé direito, hein? Desde já, feliz ano novo a todos vocês Que seja um ano incrível pra todos nós Não é isso, Alessandro Costa? Tchê, começar a agradecer nosso prefeito Teinório Malta, primeira dama Lá na Malta Obrigado pelo carinho, pelo convite Estar aqui hoje com vocês Nosso secretário-geral Emerson Alencar E Gilson Produções E passou por aqui Ele, Luan Estilizado Luan Estilizado Arrasou demais Daqui a pouquinho tem eles também E Guinho e Lulinha também Vem com tudo essa noite A noite vocês estão preparados pra hoje? Pra hoje? Já tem gente cansada aqui? Já? Já, já Porque tá só começando Vamos se ligar Vou deixar um beijo especial pra aldeia também, ó Funiô que tá com a gente Menino Todo mundo é da aldeia Funiô aqui? Que bom Obrigada pelo carinho de vocês, tá? A gente recebeu o que é Obrigada pelo carinho Ele sempre tá lá presente Falando sobre vocês E a gente agradece a todos, tá? Um grande beijo Da Desejo de Menina pra vocês, tá? São desejeiros aí, né? Gostei, gostei Foi aqui que pediram os baús Da Desejo de Menina? Então é hora da gente começar A contar um pouquinho dessa história São 19 anos da mais romântica do Brasil Esse ano Fazemos os nossos 20 anos pra vocês Essa música Foi cantada por mim em 2008 E abre o nosso segundo baú Prepara o copo e o coração Que tá na hora de abrir O baú da Desejo Meninos Esse é o baú Da mais romântica do Brasil Eu não consigo evitar seu olhar Quando ele diz que quer comigo Arrepiou uma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois te amar A vida inteira Por mais que eu tente Não te esquecer O seu amor Eu quero Eu quero pra mim Eu quero pra mim Te amar Te amar Mais uma Mais uma Por ilusões Por ilusões Por sensações O caminho O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor E foi aí que eu me perdi Sem ter a vida Sem ter a vida Sem ter a vida Sem ter você pra mim Eu juro que não Eu não vou me mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Eu não vou mais viver Se não for por você Dênis Xavier O designer dos artistas Uma lágrima caiu No travesseiro e eu senti De repente um vazio Levantei e quando olhei Em frente à porta era você Quase não acreditei Quem sabe vai dizer assim Entra na mão e casca Nem eu Você voltar Olha a sua volta Tudo está No mesmo lugar Vestido a ti Eu continuo Eu continuo Amando você O mais famoso do Brasil Entre amor Entre amor Eu contei Que estrelas no céu Foi ver o mar Esperando por você Tudo o que eu mais queria Era de volta o seu amor O seu amor e o que? E você voltou Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Amando você Amando vocês Diz Diz assim ó Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está em tudo Está na dor E no prazer Tente entender Tente entender E mesmo que você me deixe Igual um peixe fora d'água E mesmo que você me afogue Em desilusões e mágoas Eu vou seguir seus passos A distância Feito espião Eu vou fingir que tudo não passou de uma desatenção E que você ainda me ama Como eu te amarei Que até o fim de tudo ao teu lado sempre estarei Eu quero você Eu quero você Vem Diz 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 Por que Eu não consigo viver longe de você Por que Por que Eu dependo, eu preciso de você Esse é o baú Dois A mais romântica do Brasil Tipos nós Desejo Diz Denis Xavier O designer dos artistas Conversei Com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter Fiz um pedido E receio Por onde andei Aprendi Te amar sonhando Dediquei Meu sentimento De coração De corpo e alma Eu te amei Por onde andei Por onde andei A missão Era você Na minha vida Eu vi Brilhar no céu com emoção A luz da minha direção Era você Na minha vida Contarei Contarei os minutos E as horas do dia Para sempre em seus braços Sentir essa magia Meu amor Eu te entrego Vai ser pra toda a vida Que eu te juro Pra sempre Viver essa alegria Minha paixão Minha paixão é você Doce prazer Sem você Eu não consigo mais viver Não diga que não te amei Não diga que não te amei Não diga que eu não entreguei O meu amor De corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Das antigas Sim Quero ouvir Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor Foi num passado Acabou Passado é passado Quero ouvir Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos muitas coisas pra falar Ah Mas deixa de orgulho Vem logo me encontrar Pra gente começar Não vamos ter um tempo mais que te vendo Ficando afastados Sem chance para o coração O amor está do nosso lado E o passado é passado E o passado é passado Não diga não Denis Xavier, o designer dos artistas Como eu fui te perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais te encontrar Uma noite especial Uma noite especial Foi que eu te encontrei Me encantei com você É me chamando para te amar Quem sabe vai dizer assim Quem sabe vai dizer assim Eu te amei E agora eu não consigo Ficar Ficar Sem pensar em você Que o seu amor Que o seu amor ficou É sempre em meu viver E não sair nunca mais Não sei viver sem você Eu quero te amar Eu quero te amar Se amar você é loucura demais Sou assim louco por seu amor Se amar você é viver de sonhar Sou assim mais que um sonhado Ando por aí só pensando em você Pois sei que o nosso amor É maior que o céu de estrelas É maior que qualquer infinito E é maior que o mar Pra se navegar Te amar é um sonho pra viver Sem nada pra dizer É só imaginar O amor que você dá pra mim É um grande amor sem fim Não dá pra comparar Eu sinto falta dos teus olhos Eu sinto falta dos teus olhos De como me beijar É como se não fosse o nascer do sol É não sentir o ar Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Cara, eu nunca te disse Porque eu nunca te disse Eu sinto falta dos teus olhos Acredite, ainda te quero Eu sinto falta dos teus olhos Depois de tudo que passamos Eu sinto falta dos teus olhos Eu sinto falta dos teus olhos Não volte atrás Pra que fingir Que a história apenas começou É triste, eu sinto falta dos teus olhos Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais Um coração Não vai mais bater assim Não vai mais bater assim Seria bom Até um toque de ilusão Diz assim, ó Mas eu já sei Você também Você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Já não Jorarei Lá solito Quando o anjo Anoitecer Não estarei Para ouvir Suas histórias No coração Pois você tem medo De sentir Pois você é alérgica A sonhar E pedimos A sonhar Mas você é alérgica A sonhar E a sonhar E a sonhar Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você O riso que radia o mundo E que me faz viver E eu Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me faz E me faz ver E eu Tudo o que eu quero Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu sou sem te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo o que eu quero Eu amo você Eu sou sem te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Eu sou sem te querer 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 Quem gostou faz barulho Que a gente gosta Esse é o Baú 2 A mais romântica do Brasil Disponível em todas As plataformas digitais Já pra você baixar Curtir, compartilhar Mandar pra todo mundo Que esse é o Baú 2 Da mais romântica do Brasil Vou deixar um beijo Especial a essa moça Que me contou Hoje que ela é a minha fã Número 1 Um cheiro pra você Viu? Como é que você chama? Emily? Um beijo Emily Obrigada pelo carinho Viu? Depois eu quero o cartaz Pra mim, hein? Quem deixou o marido em casa Pra vir pro show hoje? Mulher Mulher Fez certo Tá certa ela É isso mesmo E continue vindo E deixando ele lá Se ele não quiser vir Outra coisa Já que a gente tá falando De plataforma digital Vocês estão curtindo O feat Desejo de Menina João Gomes e Yara Che? Deixa eu ver se vocês aprenderam Vamos lá, vai Quero ver você Falo bem baixinho e completo Esqueço que a hora passa e invento O modo de ficar por muito tempo Seguro em tua mão e me contendo Fazendo isso dourar por toda a vida Eu vou O quê? Eu vou Se me disser que amanhã é tarde E te falo mil razões que me valem Preciso de você o mundo inteiro E agora que já sabe da onde é Eu vou Esperar você, amor O quê? Eu tenho a eternidade aqui comigo E eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for O quê? Aqui comigo Coisa linda Vocês são maravilhosos Quer saber? Minha banda Diga sim pra mim Vai Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Quero vir Eu tô pedindo Eu pensei Escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Joga baixinho Quem sabe solta Pois quero ouvir Diga sim Então case-se comigo Diga sim 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 Case-se comigo Eu creche no papel Vestido branco Eu prometo sempre ser o seu abrigo Namor O sofrimento é dividido Eu lhe juro ser fiel ao nosso encontro E na alegria Felicidade vem em dobro E eu comprei Uma garçinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Que é o quê? Todo o meu amor Esse é o solinho mais romântico do Brasil Conteira coruja até a classe Então case-se comigo Quero ouvir Quero ouvir Diga sim Mais uma vez, vai Case-se comigo Vestido branco Como o quê? Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo A ver a mar Diga sim Para mim Case-se comigo Na igreja E no papel Vestido branco Como o quê? Diga sim Para mim Sim Para mim Para mim E quem gostou Faz barulho Faz barulho Faz barulho Faz barulho Por mim Me perdi Você E quando te comprei Já não me Serei mais quem sou Copa do amor Senti te tocar É o que me faz sorrir e respirar E eu só, eu te vejo Por isso aceito, aceito Esse amor, se às vezes me faz chorar Não demora, faça quando me abraça e me pede pra ficar Digo não pra minha ação Digo sim pro meu coração Tudo me agrada e você e nada vai mudar o que eu sinto Eu não me vejo Longe de você Meu mundo Perde a luz e a cor E a culpa é do amor Digo sim pro meu coração Digo não pra minha ação Porque eu quero tanto, tanto você Essa entrada vai mudar o que eu sinto por você Nunca vai passar Te amar me faz tão feliz Preciso agora ouvir você dizer Que me ama e nunca vai me esquecer Música Em uma só voz Esse amor E o que? E o que? E o que? Digo não Digo sim Tudo me agrada e você nada, você nada Esse amor, se às vezes não demora Faça bem, me abraça, eu vou ficar Digo não, digo sim Tudo me agrada e você nada Vai mudar o que eu sinto Quem gostou faz barulho que eu gosto Banda segura pra mim Alguém aqui já sofreu por amor? Já foi enganado por alguém? Traído por alguém? Alguém aqui já levou um chifre? Vixe que tem hoje, hein? Tem muito aqui hoje, hein? Mas tá tudo bem, eu também já levei Já E foi um não, foi vários E a pessoa ainda virou pra mim e disse assim, Goduco Você também já levou, Goduco Mix? Diretamente ali da Islã de Humania O meu amigo Goduco Mix? Que também já levou um chifre? E ela ainda virou pra ele e disse assim Vai, vai, vai Me deixem Nosso amor Não dá mais Nossa história não passou De uma armadilha que você caiu Mas o que essa pessoa não esperava O que essa pessoa não esperava Era que eu fosse dar a volta por cima Fosse virar pra ele linda e poderosa E dizer, querida Querida Me curei Tô bem Tô bem Tô bem Passou 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 O eu foi seu Agora é minha vez O erro foi seu, porque foi me deixar Não pude fazer nada, só chorar Ouvi, quando você falou Valeu demais, que pena, acabou Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você quem planejou, por que que não tá feliz? Enquanto eu chorava Pensou que até já não gostava Depois que enxergou, foi tarde demais Me curei, tô bem, tô bem, passou E agora um aperto de mãos Machucou demais Já foi teu, esse meu coração Não vou mais me iludir com você Não vou mais me iludir com você Eu te ansei de tentar Mesmo assim você não quis Você quem planejou Quem sabe quando é pra mim Enquanto eu chorava Depois Tarde demais Eu não quero Eu não quero Você quem planejou Até porque é melhor por cá do que mal acompanhado, né? Ninguém consegue parar o pensamento, afim mesmo no vento E sem freio ou freque É por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback Essa paixão não tem hora, lugar e vem Brincar de prazer e me traz você E pareço um moleque É por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E rola assim É por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback Coisas do passado Parece errado E reviver de novo Ah, no coração, interrogação E como é que se esquece E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E rola assim E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback É por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback Nossa, hein, Alessandra? Tem gente solteira aqui hoje? Rolou um flashback aqui com alguém? Tem gente solteira aqui hoje? Tá todo mundo solteiro, ninguém tá pegando ninguém Não sei, tem que ver, hein? Quem não é daqui, levanta a mão pra eu saber quem são os visitantes Olha aí, Tenório, quando a festa é boa, traz todo mundo pra cá, viu? Tô vendo, todo mundo veio, compareceu Ó, já vê que tem os visitantes aqui, vai dar um jeito hoje Mas, pra quem não conseguir, né? Hoje um amor, como nós somos a mais romântica do Brasil Eu tive que pensar em tudo e trazer a solução pra essa noite Então eu trouxe a solução Os caras da minha banda estão solteiros Os caras da minha banda estão solteiros E aqui, eu falo, eu provo e eu mostro Começa agora a apresentação da minha banda O desfile de homens solteiros Incríveis, malhados Que você só vê aqui Por um acaso Na Desejo de Menina Tem que acabar essa noite? Vai ter agora Vou começar por esse neném Venha com pressão Uh, meu Deus Vou começar por esse neném Um dos goducos da mãe dele Não, não, só isso Verdade Verdade Um homem gentil Um homem Fofo Atencioso Um cara chamado Sheldon Bass Mas ele é mais conhecido Como boca quente Como boca quente Eu não sei porquê Mas eu ouvi falar, claro Esse cara é um perigo Esse com um jeitinho Misterioso Hoje ele vai dizer Sheldon Bass Em tão, tão distante Conta pra elas Você tá solteiro essa noite? Solteiro Que pressão, meu Deus Que loucura Você vai ter que fazer melhor Você vai ter que se garantir Aqui tem ele Raniel do acordeon Aqui aguenta a pressão Aqui com esse charminho Esse sorrisinho maroto E ele é mais conhecido como Pernalonga 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 Que isso, maliciosas? Que isso? Desenho animado, claro Desenho animado Mas eu sei que é o seguinte Ele se garante E esse cara Vai fazer você dançar um forró A noite toda Quem gostou faz barulho? Tá solteiro, Honey's Baby? Solteiro, solteiro Solteiro Tô dizendo pra vocês Talentosos Bonitos Solteiros Eu quero luz nele Ravik Ravik Light Eu quero luz nele Aqui atrás Temos o meu Batera Há mais de 12 anos Mandando em tudo por aqui O nome dele é Cleodo Avilis Misterioso, enigmático Um cara cheio de surpresas Um cara cheio de surpresas E hoje Eu não sei se o coração dele vai ser seu Mas ele vai dizer Avilis, por favor Se você tivesse um amor O que você diria para ela? Hoje o meu recado vai para os homens safados dessa noite Ame a sua mulher Dê carinho Dê respeito Que assim como o meu O seu relacionamento será perfeito Dênis Xavier O designer dos artistas É o amor Que o quê? 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 Ele é o último romântico Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o quê? É o quê? É o amor Que veio como um tiro certo no meu Meu batera toque em pé E deu boa base Forte na minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Faz barulho pros apaixonados aí Quem tá de casalzinho, né? Essa banda é super aleatória E eu sempre soube que o rock mais romântico do Brasil Sempre esteve aqui É com ele Tales Milano Guitarra Sai, voa, show, oa Quem gostou faz barulho Milano, você tá solteiro? Solteiro E ela que subiu também tá, viu? Ela também tá solteira E aí, Jair? Que maravilha Aqui tem ele Diretamente da percussão Jairo, o gostosinho Eu soube que se você pedir, ele desenrola, bate e joga de ladinho Mas é tudo com seu consentimento Hoje você tá apaixonado, Jair? Muito apaixonado, tão apaixonado que eu lembrei da minha ex Lembrou da sua ex? Lembrei da minha ex Mais alguém aqui pensando no ex? É que toda vez que eu canto essa música Eu bebo e sofro por ela Canta pra mim, vai Eu quero todo mundo cantando, hein? Joga a mãozinha lá em cima Pra um lado, pro outro Deixa positivo, hein? Eu quero ouvir bem alto Eu quero ouvir bem alto Eu te invito com amor tão bonito Daqueles, daqueles, vai Daqueles com o quê? Com sabor de saudade Meu, meu, meu ex-amor Tem coisas que a gente Eu quero ouvir lá de dentro do coração, paixão Um gol, um gol, um gol, um gol Não tem gostão, faz mais Arrasou, gostou, gostou Você é bom, cara Mas Nada se compara a ele As luzes se acendem para ele Gostoso Coruja, teclas Lindo, perigoso, poderoso É ele, ai, preto Emoji babando na minha foto Logo cedo, fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Ai, preto Quem gostou faz barulho, faz Tá solteiro, Coruja, teclas Solteiro Tá vendo? Tem pra todos os gostos Tá vendo esse palco rosa? Cadê os homens solteiros daqui? Aqui está ela Linda Poderosa Poderada Dona de sua própria vida Ninguém manda nesta raba Toda natural Bonita pra caramba Essa garota é mestre no ilusionismo Com suas garras Com suas garras Pate Polo O arroba é PoloPate Você já pode seguir Engajamento Né, amiga? E minha amiga Tiaga Hoje vai dizer Você está solteira, bebê? Depende de quem está perguntando Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Sai, go, show! Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Eu venho e te avisei Pra gente não brincar Brincar de sem pegar Que é muito perigoso Não quem pode chorar Mas você se enganou Sem medo, se jogou O roupa nos meus braços Você pegou o amor E aí! Diz! Você pra lá e eu pra cá Melhor assim, ó, fi! O sentimento é melhor parar Se não alguém pode Não era pra deixar O coração se apaixonar O sentimento é melhor parar Se não alguém pode se machucar Não era pra deixar O coração Eu venho e te avisei Pra gente não brincar Brincar de sem pegar Que é muito perigoso Alguém pode chorar Mas você se entregou Sem medo, se jogou Voou para os meus braços Você brincou Com o amor O que você quer me falar O que você quer me falar Se for de amor Se for de amor Você pra lá e eu Melhor assim, ó, fi! O sentimento é melhor parar Se não alguém pode Não era pra deixar O coração O sentimento é melhor parar Se não alguém pode Não era pra deixar O coração Você se entregou Sem medo, se jogou Voou para os meus braços Você brincou Você brincou E aí? O que você quer me? Se for de amor Pode parar Você pra lá e eu Melhor assim, ó, fi! Nesse não liga pra mim O sentimento é melhor parar Se não alguém pode Não era pra deixar O coração Se apaixonar O sentimento é melhor parar Se não alguém pode Não era pra deixar O coração Se apaixonar Eu vi que te avisei Você brincou Com amor A banda segura pra mim Pra eu atender um pedido especial Vem comigo Será que tudo o que por nossa vida passa É quem conhece E as palavras tem poder Então, baby, fala pra mim Que o tempo não mudou seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim E eu sei que o gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom Eu te amo, eu te amo, adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Fala pra mim O quê? Que E eu sei que o tempo não mudou seu jeito de gostar Baby, fala pra mim Que E E Que ainda gosta de mim E E E Tá na hora do baú de milhões Com mais de 50 milhões de views Esse é o baú mais amado do Brasil Queridos Tá na hora de abrir O baú da desejo Esse é o baú Da mais romântica do Brasil Prepara o copo e o coração Viaja com a gente Se não tem o bem Quem sabe solta a voz O tempo 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 Ver as coisas E o jeito Diferente É Impossível Que a magia Seja mesmo Eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo Adolescentes Fazer planos Pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Me sentir apaixonado Amiscando guatanápolis Abrechando nas palavras Pra dizer o quê? Pra dizer Que eu te amo E os momentos E os momentos vão passando Como as cinzas De um cigarro Meu grande amor E as lembranças Ficam presas Na voltura De um retrato Foi Deus Foi Deus quem mandou Meu amor Eu acho a dor Percoma meu jardim É por a magia No seu abraço Vem 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 No seu jeito de amar Ela tem mel O seu beijo Tem mel Mel Seu desejo Tem mel 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 Meu amor É É lógico que é Coisa linda Eu te quero E para sempre Te amar E para sempre Te amar E para sempre Jane Perdi Você te fez Só que eu não sei O que fazer Jane Tentei encontrar Alguém Com um amor Igual ao seu Jane O seu amor se foi De mim De mim De mim De mim Oh Jane Oh Jane Eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar em tudo que Você for fazer E mesmo com outro amor E vai pensar em mim É o mesmo Fantástico do Brasil Dá-me de ver E aí? A melhor versão é na voz de vocês Te testemunha o nosso cobertor Minha cabeça tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Eu quero ouvir Que vontade Nossa foto sobre a mesa eu não Joga no chão Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol E eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você o que? Sei que não Nossa história de amor Eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Eu magoei Eu magoei você Eu sei que você Mas nem sofreu Por não escutar O meu coração Diga a senha! Eu não pude imaginar O que pudesse amar Alguém tanto assim Eu fiquei com medo E fugiu Mas o seu Minha cara metade É você Mas eu dois Meu amor Briguei até comigo Pra não te perder Só por quê? Porque eu te amo Minha Porque eu te amo Minha 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 É você Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois Se me quebra, se me ouço o momento Meu querido é tão intenso quando ama Mas é só sair da cama E me travas como simples, mas há tempo Eu te amo, mas assim não dá Pra mim não dá Ficou desesperada, desesperada O tempo que parece não me passou Errou em frente a perder Mas que sempre estou Amor esperando por você Amor esperando por você Denis Xavier, o designer dos artistas A gente confia até no jeito de ser Eu fico nas nuvens, basta você me olhar Eu fico via Também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou O meu mundo Te entreguei tudo por ter Eu te amo Tanto, tanto Te amar Meu maior prazer Se eu sou um Brasil Que você é real Não fico Te amou Eu fiz tudo por você Eu fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor será que foi em vão Os sonhos de planos Não diz Não diz Não diz Não diz Não diz Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor O tranqueça a porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem O tranqueça a porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor Amor Preciso ter você Diz que não vai mais Eu Eu O seu perfume Foi ao seu quarto E estou a cama Eu me dei Procente Seu cheiro nos lençol Eu só queria Abrigo em teu calor Me desculpe amor Me desculpe amor Me desculpe amor Por sonhar a bordada Me desculpe amor Vou me sentir assim então Amar Olhe nós dois Nós somos mais um só Quando eu tento você se levantar Quando eu chego você sai Quando eu chego você sai E você me evita pra não voltar Esses desencontros tem que parar O que? O que? O que? E vem Vamos superar Nosso amor vai ser pra sempre Pra sempre Pararapá 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 É Pátio Polo Pararapá Fiquei assim sem saber direito o que fazer Perdi a noção de tempo e espaço ao te olhar Agora sei que meu corpo pediu Eu tive que obedecer Naquele instante eu nem conseguia pensar A água se perderam Somente os olhos deram O que a gente desejava Era só vocês e eu E eu Mas eu não sei que meu corpo pediu A água se perderam A água se perderam Quem é desejeiro faz barulho Coisa linda e alguém Obrigada pelo carinho Pela presença, por ter ficado Curtido, cantado, dançado Beijado na boca com a mais romântica do Brasil Que bom que a gente fez E faz parte da vida de vocês Obrigada por todo o carinho Alessandro Comecei a agradecer para o nosso prefeito mais uma vez Tenório Malta, minha primeira dama Lara Malta, nosso vice-prefeito Alô Benzal Lima, tamo junto Câmaras Vereadores Secretário-Geral Emerson Alencar Obrigado pelo carinho também Teve com a gente de longe, utilizado Sim, teve aqui, marcou presença no show Obrigada pelo carinho Cidade maravilhosa Galera incrível Energia mil Obrigado pelo carinho de vocês Meu querido Tenório Obrigado pelo convite E pela escolha da mais romântica do Brasil Nessa grade, essa noite E agora tem eles, Che Agora tem eles E Rio e Lulinha pra vocês A noite tá só começando E quem gosta não deseja Dê tchau pra gente aí Obrigado 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 E agora tem eles, Che Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não enganar ele Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Eu não consigo controlar A emoção que sinto em chamar Seu nome Quero você Te amo A cada dia amo mais Te fazer feliz Eu sei que sou capaz Você me faz tão bem Calor da paixão A chama do sucesso Sucesso Tchau 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 Tchau